Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais notícias. A Biblioteca Centenário, no Espaço Cultural da Urca, está homenageando as mulheres neste mês de março. A equipe preparou uma exposição fotográfica com imagens das mulheres que atuam na linha de frente da pandemia de Covid-19, aqui em Poços de Caldas. As fotos registram a atuação de mulheres nas diversas frentes de trabalho contra o novo coronavírus, como da área da saúde, imprensa e fiscalização. As imagens foram disponibilizadas pela assessoria de imprensa da Prefeitura. Além da exposição, a equipe da Biblioteca também disponibilizou uma exposição com biografias de mulheres de destaque. Na mostra Mulheres Fortes em Tempos Difíceis, é possível conhecer a história de vida da pintora Frida Kahlo, da escritora Carolina Maria de Jesus, da militante Olga Benário e da pioneira da enfermagem no Brasil, Ana Nery. A ideia é aproveitar o acervo da Biblioteca Centenário para destacar as obras que fazem referência às mulheres. A exposição teve início segunda-feira e segue até a próxima sexta-feira, dia 12. A biblioteca está localizada no Espaço Cultural da Urca e funciona das 8 da manhã às 18 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. E agora, o mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia em alta, cotado a R$ 5,79, variação positiva de 0,33%. O euro também fechou o dia em alta, cotado a R$ 6,89, uma variação positiva de 0,70%. O Plano Notícias fica por aqui e a gente volta com mais informações durante a nossa programação. Até já!